E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou mostrar 5 curiosidades sobre o cubo mágico 3x3. Eu vou deixar aqui de fundo, enquanto eu mostro as curiosidades, o meu último vídeo que foi de eu resolvendo os meus shape mods e sticker mods do 3x3. Se você quer ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição e um card aqui em cima. Se você quer aprender a resolver o cubo mágico, eu já fiz um tutorial, é só você descer aqui e ver o link ou clicar no card aqui em cima. Se você gostar desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você quer falar alguma coisa comigo, pode ir lá no meu Instagram, no meu Discord que está aqui na descrição ou comentar esse vídeo. E eu vou fazer um pedido para vocês, que vocês deem ideias para o nome do meu canal. Então vamos lá. Primeira curiosidade. Existem no total 43 quintilhões de combinações possíveis para misturar o 3x3. Segunda curiosidade. Se fosse possível colocar um cubo com cada embaralhamento, um em cima do outro, dava para chegar da Terra até a constelação Columba. 261 anos-luz. É muita coisa. Terceira curiosidade. O cubo mágico foi inventado pelo professor de arquitetura, Erno Rubik. Ele dava aula na Hungria e ele foi inventado em 1974. Quarta curiosidade. O próprio criador do cubo mágico, o Erno Rubik, ele demorou cerca de um mês para conseguir resolver o cubo mágico pela primeira vez. E quinta curiosidade. O cubo mágico é o segundo item mais vendido no mundo. Ele só perde para a Bíblia, ou seja, ele está em segundo lugar e a Bíblia está em primeiro. Então esse foi o vídeo, as 5 curiosidades sobre o cubo mágico. Se você gostou desse vídeo, lembrando, deixe seu gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal. Foi um vídeo bem curto, mas está aí para vocês. O próximo vídeo vai ser um vídeo bem grande, por isso que esse daqui foi curto. Já vou falar, vai ser o tutorial de como resolver o 3x3 pelo método intermediário. Lá eu vou mostrar as PLLs, vou mostrar algumas OLLs e o F2L intuitivo. Então se você quer ver, não perca na próxima semana que vai sair esse vídeo. Então é isso e tchau!